Oi, está com o casamento em crise? Não sabe o que fazer para mudar este quadro? Se encontra sem saída, fica até o final desse vídeo que iremos tratar aqui algo que pode salvar o seu casamento. Aliás, eu não vou falar nem que pode salvar o casamento, porque se você seguir os passos que iremos falar aqui, eu creio que o seu casamento vai ser resgatado, vai ser restaurado, que você poderá, através dessas dicas, salvar o teu casamento. Eu me chamo Daniela e este é meu esposo. Fala um pouquinho, amor. Júnior Tenório. E eu já quero começar falando que, apesar da gente parecer jovens e sermos jovens, nós temos alguns anos de casado, e nesse longo da nossa caminhada, nós podemos dizer que o nosso casamento, basicamente, ele não tem brigas. É muito raro nós brigarmos. E além disso, quando tem briga, que nem é briga, é o quê? Atrito, já acaba. Porque nós seguimos isso. Isso que nós vamos passar para a vida de vocês é o que nós vivemos. E como eu falei que nós temos algum tempo de casados e somos novos, nós já... qual a palavra certa? Nós adquiremos uma certa experiência dentro do nosso relacionamento, independente da idade, ou... a gente temos sete anos de casado. Para você pode parecer pouco, para outros pode parecer muito. Mas aquilo que nós conquistamos dentro do nosso relacionamento, a experiência que nós tivemos dentro do relacionamento, e os passos que nós seguimos para mudar tudo aquilo que, no começo do nosso relacionamento, trazia muitas brigas, foi uma experiência muito boa. Então, através disso, a gente queremos passar para a vida de vocês também. Para que, através dessa dica, o casamento de vocês, o relacionamento de vocês, possa ser... Bom, assim, feliz, como o nosso é. Porque muitas pessoas, hoje em dia, levam o casamento como uma coisa negra. Uma coisa que, ai, é... Homem não presta, mulher não presta. Não existe casamento... Realmente, não existe casamento perfeito. Porque eu não sou perfeita e ele não é perfeito. A gente aprendeu a conviver com as nossas diferenças. E aceitar as nossas diferenças. Eu tenho que olhar aquilo que eu gosto nele. E não só os defeitos dele. Se os defeitos... Se as qualidades dele cobre os defeitos... Então, é para isso que eu tenho que olhar. E muitas pessoas só enxergam o defeito. E é isso que faz muito casamento. E, por água abaixo, muitos relacionamentos serem frustrados. Porque foca no alvo errado, na coisa errada. Né, amor? Fala um pouquinho mais. E, no começo, a gente sofreu um pouco, né? Como todo casamento é de praxe. E, com o decorrer da caminhada, né? Da nossa vida, foi melhorando, melhorando, melhorando. Até, basicamente, isso que eu falei no começo. Não ter brigas. E tudo isso que vai ser falado agora é o que nós colocamos em prática. Então, eu peço que você fique até o final. E você comece a praticar isso que vai ser falado hoje. Então, vamos começar. Vamos lá. Para a primeira dica que nós vamos passar para vocês hoje. É escolha bem com quem você vai casar. O casamento não é uma obrigação. Ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça e vai falar você tem que casar com fulano de tal. A escolha, ela é tua. Você que tem que escolher com quem você vai casar. O casamento não é uma obrigação. Você tem que casar e entender. Essa pessoa que eu quero do meu lado para o resto da vida. Porque o casamento é um algo muito importante. Apesar de muitas pessoas estar levando como algo banal. Casa hoje e separa amanhã. Mas não é assim. O casamento é algo muito importante. Então, a gente tem que ver esse ponto. Essa pessoa que você quer para o resto da sua vida. Essa pessoa que você vai se relacionar com ela se enquadra naquilo que você quer. Será que é essa pessoa mesmo? Porque... E é assim, né? Hoje nós vivemos um tempo que a beleza é tudo. Quando, em provérbios, vai dizer assim. Que enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A palavra do Senhor, ela já ensina que a beleza, ela é passageira. E que a formosura também. Então, nós vivemos em dias que não importa quem a pessoa seja. Não importa mais o caráter da pessoa. Não importa o tratamento da pessoa com quem ela está se relacionando. O que importa é se ela é bonita. Se ela é famosa, vamos assim dizer. Se ela nas redes sociais é bombada. Se ela tem muitos seguidores. Então, as pessoas não querem saber da sua felicidade dentro de casa. Querem saber de status. Ou até então, do que as pessoas irão pensar. Se a pessoa que eu me relacionar não tiver um físico bonito. Então, é que você possa pensar uma, duas, três, quatro, cinco vezes antes de dar esse passo do casamento. E uma dica que eu dou é simples. Veja como essa pessoa que você está se relacionando, trata outras pessoas sem ser você. Um exemplo, como trata pai, como trata mãe. Às vezes já tem filho que não é seu. E como trata o seu próprio filho. Porque do jeito que trata a mãe, o pai, os parentes. Do jeito que trata os filhos. É o jeito que vai tratar você. Então, às vezes, o exemplo. Vou dar o exemplo de um rapaz. O rapaz é um carrasco com a mãe, odeia a mãe. Só fala coisas que ferem a mãe. Mas com você, ele é um príncipe. Você acha que quando você casar, ele não vai te tratar do mesmo jeito? Ele vai te tratar do mesmo jeito que ele trata a mãe dele. Porque no namoro é tudo flores. Mas quando casa, que você vê verdadeiramente quem é a pessoa. Então, que você possa ficar com essa dica. Olhe bem como ele trata outras pessoas que não sejam você. Isso, homem, mulher, em qualquer relacionamento. Que você possa ter essa dica. E saber que casamento é coisa séria. E saber que relacionamento em si é coisa séria. Para que você não possa ser frustrado, né? Depois com o tempo falar. Poxa, porque eu casei com essa pessoa e essa pessoa não era assim, né? E até as pessoas mais velhas falam. Que um bom filho é um bom marido. Verdade. A maioria das pessoas mais velhas costumava, eu já ouvi isso várias vezes. E isso é totalmente verdade. Porque eu já pude vivenciar algo desse tipo. E realmente, se ele não é um bom filho, ele não vai ser um bom marido para você. Se ele não trata bem a mãe dele, não honra a mãe, não honra a pai. Não vai ser um bom marido, não vai ser uma boa esposa. Não vai ser, não adianta. Porque no começo tudo é flores, né? No começo, todo mundo é bom. Todo mundo é maravilhoso. Mas com o tempo, a gente vai conhecendo aquela pessoa. E é por isso que muitas pessoas se frustram. Porque acham que aquela pessoa é uma coisa. Mas no fim, não é aquilo que a pessoa pensou. Então, procure avaliar. Procure ver esses pontos. Ver como que essa pessoa trata outras pessoas. Trata os pais. Mas como que é o relacionamento dessa pessoa com outras pessoas. E aí você vai pegando para ver se realmente é isso que você quer. Né? Verdade. Agora nós vamos para outra dica. Entenda que no casamento, tudo muda. Parece até brincadeira, né? Tudo muda. Mas tudo muda. Tudo muda. Porque a gente acha que aquele alvoroço do começo, aquela coisa gostosa, aquela coisa boa, ela vai ser para a vida toda. Infelizmente, eu vou ter que dizer que não é. Não, não é. O que podemos fazer, né? É regar todo dia para que nós podemos viver um algo mais profundo, mais sólido. Só que aquele foguinho que a gente tem no começo, aquela vontade de, ai, eu tenho que ligar, eu tenho que falar, eu tenho que estar junto. Ai, aquele namorinho do começo. O que vai ficar é o casamento, então você tem que entender que tudo que você vive num namoro, você... A grande maioria das coisas. Você não vai viver num casamento. Né, amor? É, porque é assim. O namoro, ele é tudo o bom, vamos dizer, é tudo top. Porque você só pega as partes boas da pessoa. A pessoa, ela sempre se arruma para te ver. É sempre aqueles, como é que eu posso dizer, aquelas viagens maravilhosas, aquelas saídas que são planejadas. Amor, vamos para onde? Vamos para um cinema, vamos para um shopping, vamos para um parque. É sempre só as coisas boas. Toda hora é a hora. E o que que acontece? Depois, quando você casa, você não vai ver mais a pessoa só cheirosa, você vai ver a pessoa toda suada, você vai acordar do lado da pessoa, você vai ver, o exemplo, a sua esposa sem maquiagem, sem chapinha, entendeu? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa, ela acorda estressada, tem pessoas que acordam estressadas, tem pessoas que roncam, e, assim, no namoro tu dá flores. Aí, casou, aí vai dormir junto, o que acontece? Um ronca, outro não. Aí, quem ronca, dorme bem. E quem não ronca? Não consegue dormir, aí já acorda mal-humorado. Aí, tem briga, por quê? Porque um ronca e o outro não. Um gosta de dormir no escuro, o outro só gosta de dormir com uma luz acesa. Aí, o que acontece? Rola artrito. Um é... Porque tem diferença. Um é muito calorento, e o outro é muito friento. É o calor. Aí, fala. Ai, me dá o cobertor. Não, mas tá calor ali com o ventilador, e fica aquilo. Então, é assim, o namoro é só as partes boas. Quando você casa, que vai viver com a pessoa, você tem que entender que vai ter partes ruins. Só que você já tem que ter isso em mente. Tem partes ruins? Tem. Mas, tem partes que é muito melhor. Porque agora você tá 24 horas, em termos, né? Com aquela pessoa que você ama. Porque todo mundo casa porque ama. Ninguém casa assim, ah, eu encontrei na rua, vou casar com esse aqui. Né? É muito difícil isso. Pode até acontecer, mas é muito difícil. E uma coisa que eu quero falar aqui, frisar, que é muito, muito importante. Uma coisa que eu vivi, né? Dentro de... Traz dentro desse assunto, né? Não traga traumas do teu relacionamento antigo pro teu relacionamento novo. Não traga. Porque a pessoa que você tava, não é a mesma pessoa que você tá hoje. As atitudes da pessoa que você separou, não são as mesmas atitudes. Tira isso da tua cabeça. Porque eu passei uma boa parte das nossas brigas no começo do relacionamento, até porque eu achei que ele era igualzinho o meu parceiro antigo. Só que até eu aprender que ele era totalmente diferente, eu me machuquei, machuquei muito ele. Porque eu machuquei ele muito em palavras. Eu falava coisas que ele não merecia ouvir. Eu tratava ele de uma forma que ele não merecia ser tratado porque ele não teve culpa de algo que outra pessoa fez pra me machucar. Ele não teve culpa. E ao invés de eu tratar ele da forma que eu queria ser tratada, não. Eu machucava ele da mesma forma que o outro me machucou. Eu tratava ele da mesma forma que o outro me tratou. Porque eu achava que ia acontecer a mesma coisa do relacionamento antigo. Então não traga traumas do teu relacionamento antigo. Entenda. Tu entrou no relacionamento novo, é tudo novo. É uma vida nova, é uma pessoa nova, é uma personalidade nova. As pessoas não são iguais. Entenda. Não são iguais. Ou, ai meu Deus, eu não vou me relacionar com mais ninguém. Porque eu fui frustrada, porque homem nenhum presta, mulher nenhuma presta. Tá enganado, tá enganada. Sabe por quê? Porque eu pensei assim um dia e eu quebrei a minha cara, graças a Deus. Eu quebrei a minha cara, porque o relacionamento é perfeito. Pra mim o meu relacionamento é perfeito. Eu digo que existe, porque tudo que eu orei, Deus me deu ainda um pouco a mais do que eu orei. Entendeu? Eu orei pro homem grude, meu Deus me deu um homem super bonde. Então, assim, Deus me deu muito além do que eu pedi. Então, eu quero que você entenda nessa noite de hoje. Para de colocar coisas que você fazia no seu relacionamento antigo. Ou coisas que te machucaram no novo. Porque tu vai acabar perdendo uma pessoa que é boa. Uma pessoa que tem caráter. Uma pessoa que quer te dar uma vida. Uma pessoa que quer te fazer feliz por causa de bombeira. Então, coloca isso na tua cabeça. Se você tem esse tipo de atitude, então, para hoje. Para hoje. Muda a tua atitude. Coloca a mão na consciência e fala, não, a partir de hoje eu vou ser diferente. Porque esse aqui não é igual ao que eu estava. Esse aqui merece que eu trate ele melhor. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite de hoje. E vamos pro terceiro? É, agora, antes de nós entrarmos no terceiro. Se você está vendo esse vídeo aqui até agora. Eu creio que está falando com você. E eu creio que você vai mudar algumas atitudes. E se você crer que igual ela orou. E Deus mandou uma bênção para a vida dela. Se você crer que você ora. E Deus responde a tua oração. Responde. Eu sei que ele responde. Então, eu quero te dizer. Se você crer que Deus vai fazer assim na tua vida também. Digita aqui embaixo o amém nos comentários. Digita assim, eu creio. Digita, eu creio. Coloca a mãozinha lá. Que as pessoas tem que ver que você tem fé. Profetiva. Aleluia. Eu creio que Deus vai fazer na tua vida. E eu quero entrar num tópico aqui. Que é diálogo. Entenda que a base do relacionamento. Primeiramente é Deus. Mas a gente está falando de coisas aqui práticas. E que nós temos que usar no dia a dia. Então, a base, vamos assim dizer. Depois de Deus, lógico. É o diálogo. Não tem como ter um relacionamento sem diálogo. Porque tem gente que fica se magoando. E fica guardando, 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 guardando. Aí o que depois acontece? Explode. Aí explode aquela bomba. Aí já é. Ah, eu não te amo mais. Sai da minha vida. Eu não te quero mais. Acabou. Já era. Quando não. O que tem que fazer? Entende que o teu relacionamento tem que ter diálogo. Você tem que conversar com a sua esposa. Você tem que conversar com o seu esposo. Ele é uma parte fundamental da sua vida. Então, se você não conversar com ele, você vai conversar com quem? Tem muita gente, amor, que fala com a amiga, com o amigo. Mas não fala com a própria esposa. Aí eu pergunto. Se o que está te incomodando está na pessoa, o que vai adiantar tu falar para o teu amigo? Não adianta. Para a tua amiga? Então, o que você deve fazer que isso nós fazemos na nossa vida? Se tem alguma coisa te incomodando, mesmo que seja mínima. Sabe o que você faz? Fala assim, amor, vem aqui. Vamos conversar. Não é brigar. Não é brigar. É diálogo. Fala, olha, está acontecendo isso e isso e eu não estou gostando. Não está me agradando. Não está me agradando. Porque a pessoa vai entender. Mesmo que na hora ela brigue. Porque tem pessoas que são muito explosivas também. Você não pode falar nada, vamos dizer assim. Mas mesmo que aconteça isso com o seu cônjuge, vamos assim dizer, o que você faz? Você se cala, mas você falou. Mesmo que ele estoure na hora, mas aquilo vai ficar na cabeça dele depois, ele vai refletir. E ele vai parar e vai analisar e vai chegar a você e vai falar, é mesmo, amor, vou parar de fazer isso. E vai evitar do que? De uma bola de neve. Porque isso que você guarda é uma bola de neve. Aí você só vai juntando uma coisa, outra, outra, daqui a pouco a bola de neve. Porque mesmo quando vê, vem destruindo tudo. É como se fosse um monte de caixas empilhadas. Imagine. Um montão de caixas empilhadas. Muitas, 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 muitas. Vai chegar uma hora que aquelas caixas vão desmoronar, não é isso? E é a mesma coisa. Muitas coisas guardadas, mágoas guardadas, rancor guardados. Coisas que você queria falar e não falar guardadas. Vai chegar uma hora que quando cair, vai ser grande a ruína. Então, assim, pra que não venha acumular essas caixas, não venha acumular essas mágoas, esse rancor, essa raiva dentro de você, porque a pessoa acaba ficando com raiva. Porque, assim, nós mulheres temos uma mania de achar que o homem tem bola de cristal, né? A gente acha que, igual, muitas mulheres falam que é sim, mas é não. Aí, muitas mulheres falam que é não, mas é sim. E a gente queremos que o nosso cônjuge entenda os sinais. Só que, homem, minha filha, não entende os sinais. Não entende, tá? Não entende os sinais. Não entende. Não é que eles estão dando uma de doido. Não é que eles estão se fazendo de bobo, não. É porque homem é meio devagar pra pensar, sabe? É meio... Às vezes é meio fora da casinha, como diz minha sogra, né? Então, assim, entenda que... Se você quer falar alguma coisa pro seu cônjuge, deixe claro. Não fique por meio de sinais, por meio de parábolas, não. Fale claro. Fale, amor, meu negócio é o seguinte. É... Você fez tal coisa e essa coisa me magoou. Eu queria ver se não tinha um jeito de você parar. Sempre conversa direitinho. Porque eu creio que, através disso, ele vai refletir. Porque, geralmente, a mulher já explode, né? Ah, por que você tá fazendo isso? Eu não tô gostando. E aí? Que não sei o quê. Já quer explodir. Como muitas das vezes eu fiz. Porque eu não sou nenhuma santa, viu? Não sou nenhuma santa. Eu aprendi, graças a Deus, a tempo. De o meu relacionamento não chegar à ruína. Então, assim, chega, senta e conversa. Porque eu sei que mulher, ainda mais pequenininha, assim, igual eu, é muito estourada, né? E quando começa a falar, já começa a levantar a sobrancelha, começa a ficar de bico, já quer brigar, já quer, né? Mas conversa. Conversa porque não tem nada melhor do que o diálogo. E outra coisa que eu quero trazer dentro do diálogo também, que aconteceu muito na nossa vida, é... Não fique trazendo coisas de terceiro pra dentro do teu relacionamento, não. Tá? Porque muitas das vezes pessoas faziam com que eu brigasse com ele, colocando defeitos, pra que eu olhasse defeitos nele. E aí, o que que eu fazia? Em vez de, ah, tá bom, é verdade mesmo, e dar uma de doida, jogar fora, né? Entrou pelo ouvido, aí saiu pelo outro. Não, eu guardava. Quando eu chegava junto dele, eu queria quebrar o pau, fazer o maior barraco, por coisas que terceiro falou, por coisas que, que... Quem tava com ele, quem tava dentro de quatro paredes, sabia quem ele era. E a pessoa que nem tava com ele, queria dizer pra mim o jeito que ele era. Só que dentro de mim, eu sabia que ele não era isso. E as pessoas falando aí, o que que eu fazia? Em vez de jogar fora isso? Não, eu acatava. E ia destruir o meu relacionamento. E aí, começaram as brigas, começaram briga, 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 começou, 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 até eu cair na real. Que as coisas de terceiro, a gente, muitas das vezes, tem que ouvir, colocar na casinha da lixeira. Não trazer pra dentro do nosso relacionamento, brigar com o nosso cônjugo por causa de pessoas, sabe por quê? Porque no fim, as pessoas vão continuar casadas com o marido dela e quem vai ficar solteiro é você, viu? Então, assim, pense bem, antes de ficar dando ouvido à pessoa, se realmente quem tá do teu lado, que você conhece, que tá dentro de quatro paredes e você sabe quem é, merece que você dê ouvido pras outras pessoas, né amor? É verdade. E antes de nós entrarmos aqui em mais um tema, nós vamos entrar aqui em mais um tema, eu quero te dizer que se você tá assistindo até agora, é senão que você está gostando. E se você está gostando, nos ajude, dá o joinha e se inscreva no nosso canal aqui em mais. Compartilha aí pra ajudar os relacionamentos. E compartilha também pra ajudar os relacionamentos. Sabe por quê? Porque isso vai incentivar a gente, vai incentivar nós a trazermos mais vídeos assim, de relacionamentos, porque apesar de a gente ser bem novo, né? Ter apenas sete anos de casado, Deus tem levantado a gente, graças a Deus mesmo, Ele tem levantado a gente e a gente ajuda muitos casais, né? Muito mais velhos de idade e de tempo de casado. Eles pegam e tá passando por uma situação, a gente senta e conversa com eles e pra honra e glória do Senhor Jesus, aquele problema passa. Então, Deus tem levantado a gente com esse ministério, né? De ajudar os casamentos. Então, você tendo essa atitude de dar seu joinha e se inscrever no canal, vai ser uma motivação pra gente estar trazendo mais vídeos pra estar abençoando a sua vida. E vamos entrar em mais um tópico aqui? Antes de entrar no próximo tópico, é uma coisa muito, muito importante que a gente não falou aqui. Aprenda, dentro do diálogo, viu? Aprenda a pedir perdão, tá? Muita verdade, hein? Porque, às vezes, as pessoas brigam, igual, muitas das vezes eu brigava com ele, é uma coisa muito difícil pra mim, porque eu já fui uma pessoa muito orgulhosa. Hoje, eu não vou dizer que eu sou totalmente, assim, ah, é a santa, né? Mas, assim, a grande maioria do orgulho que eu tinha, graças a Deus, Deus tá trabalhando dentro do meu ser. E eu tinha muita dificuldade de pedir perdão e de confessar que o erro estava em mim, né? E, graças a Deus, Deus colocou o homem de Deus na minha vida. E que, através da atitude dele, isso me inspirou a mudar. Porque, quantas das vezes eu cheguei, bati boca com ele, briguei com ele, arrumei a maior tempestade. O negócio era a tampinha da caneta. Eu coloquei a bica inteira. A loja da bica inteira. Então, assim, e mesmo assim, ele ficava quieto e pedia desculpa, sendo que ele tava certo. Ele certo, eu arrumando briga, e ele me pedia desculpa. E sabe o que acontecia? O Espírito Santo falava comigo. E aí, bonitona? Tá certo o que você fez? Tá certo isso aí mesmo? Será que é você que tá certa? E aquilo me fazia refletir. E mesmo sendo muito difícil, depois eu chegava e falava, amor, desculpa, a errada foi eu. Hoje eu não tive um bom dia. Hoje eu tô estressada. Tem também a tal da TPM, que muitas mulheres sofrem, né? Com isso. Então, assim, tem vezes que a gente não tá no nosso dia bom, né? E a gente explode, a gente briga. E em vez da gente pedir perdão, a gente beija, abraça e acha que tá tudo bem. Mas essa palavrinha, ela tem o poder de quebrar muitas coisas. E as coisas vão se acumulando dentro da gente, as mágoas, por conta da falta só dessa palavrinha. Porque muitas pessoas brigam e arrumam confusão. E aí depois chega e quer se beijar, quer brincar. E só pelo fato do teu cústico ceder, não ficar de bico pra você. E você acha que tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Porque no fundo ele vai falar, poxa, ele errou comigo, ele me magoou, me magoou com palavras, me maltratou com palavras. E não teve nem a coragem de pedir perdão. E aquilo ali vai guardando. Vai guardando. E vai chegar uma hora que a pessoa não vai aguentar. Por mais calma que ela seja. Por mais calma, então assim, aprenda a pedir perdão. E outra coisa, se você tá certo ou não, peça perdão do mesmo jeito. Porque a pessoa que tá errada, ela vai cair na real. Eu creio assim, porque comigo aconteceu assim. Mesmo eu tendo errado, ele me pediu perdão, eu caí na real. E assim vice-versa. E é assim que a gente aprendemos, né? Por meio disso, hoje, as nossas brigas, assim, tem um dia que a gente falou assim, nossa, a gente nem briga, né? A gente foi uma vez discutir por meio de celular. Não, fica bem, a história. Não, não, deixa eu falar isso. A gente tinha uma loja, né? E era a parte da frente das vendas e a parte de trás onde a gente fazia o serviço. E a gente teve uma discussãozinha besta. Aí eu tava fazendo o serviço e ela tava vendendo. Aí tava sem cliente na hora. Aí um ligou pro outro. Aí começou, né? A querer brigar. Nós queríamos brigar, mas nós não conseguíamos. Aí tem uma hora que nós ficamos assim, mudo. Aí eu falei pra ela, amor, nossa briga já acabou. Nós não saímos mais nem pra brigar. Nem pra brigar. Nem pra brigar. Muitos falam que em casamento tem briga. Eu falo que o meu não tem. Eu tenho atrito pra honra e glória do Senhor Jesus. E eu creio que Deus vai conservar assim por muitos e muitos anos. Porque, qual que é o segredo? Leva isso pra tua vida. Qual que é o segredo? O segredo é, não importa quem tá certo ou quem tá errado. O importante é não ter briga. O importante é a briga não continuar. Porque é igual no caso. Ela, muitas das vezes, tava errada. Então, eu sabia que ela tava errada. Ela sabia que ela tava errada. Só que, pra não continuar a briga, eu falava, tá bom, amor. Me perdoe, em nome de Jesus. Eu te amo. Vem aqui. Me quebrava. Aí eu começava a abraçar ela, a beijar ela. E ela, pronto. Daqui a pouco ela não aguentava. Aí o que acontece? Nós ficávamos de bem ali. Mas a situação tinha acabado, mas não tava 100% resolvida. Então, no outro dia, quando já tinha passado o calor daquilo tudo, o que acontece? Ela vinha, pô, amor, me perdoa, porque eu errei, né? Eu tô errada. E aí, pronto. Aquilo passava. E as coisas iam indo fluindo, como tem sido até hoje, né? Entenda. É uma palavra também que as pessoas muito falam. Quando um quer, dois não brigam. Verdade. Porque já pensou assim, quando eu falasse A, ele falasse B e C e assim, vice-versa. A gente só ia viver se chocando. E não ia dar certo. Não ia dar certo. Então, aprenda a pedir perdão. Não importa. Não importa, não importa. A Bíblia mesmo diz que até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 70 vezes 7? Então, quer dizer assim, muitas vezes a gente tem que pedir perdão independente se nós estamos com a razão ou não. Entendeu? Então, leve isso pra sua vida, porque é uma dica muito valiosa pro teu relacionamento. Vamos pro próximo tópico? Vamos. Próximo tópico. Tenha um cronograma. Tenha um cronograma. Tenha um cronograma no teu relacionamento, no teu trabalho, da igreja que você congrega, dos teus filhos. Porque muitas pessoas casam e acham que a vida, porque assim, tá no relacionamento no começo, sai, se diverte, passeia, é aquele alvoroço todo. E aí, depois, acha que a vida é só trabalho. Tira isso da sua cabeça. Ou a vida é só igreja. Ou a vida é só viver para os meus filhos. Tem que ter um equilíbrio. Porque se você não equilibrar, vai ficar faltando em alguma parte. E essa parte vai chegar a hora que vai pesar. Então, monte um cronograma. Domingo é o dia de eu levar minha esposa no restaurante com meus filhos. Sair pra um passeio. Meus dias de culto é tal. Saindo da igreja, vamos fazer tal coisa. Né? E o que acontece muito, que às vezes até acontece com a gente aqui em casa, é que a gente tem duas filhas, né? Tem uma de nove e uma com quatro. E o que acontece é de quatro, é muito apegado a mim. E às vezes, com o decorrer da vida, assim, trabalho, igreja, o meu trabalho aqui na internet agora, fica muito corrido pra mim. E ela quer porque quer atenção. E ela pula em cima de mim e brinca, blá, blá, blá. Só que eu não quero dar atenção pra ela. Não porque eu não amo minha filha, mas porque eu tô cansado e tô com a cabeça a mil. Aí, o que acontece? Eu acabo brigando com ela porque ela quer atenção. E como que ela quer atenção? É pulando em cima de mim, é gritando. Chamando atenção. Chamando atenção. Então, em muitos casos, assim, os pais acabam que não dão atenção devida pros filhos e só brigam com os filhos. Mas por quê? Por falta de um cronograma. Tira um dia para o teu filho. Tira um dia pra tua filha. Tira um dia pra tua esposa. Um dia até pros teus animais. Sai com os teus animais. Um dia pra você também. Você também precisa de um dia pra você. Você tem que ter um cronograma assim pra toda tua... Tudo que diz respeito à sua vida. Tem que ter um horário. O Eclesiastes já vai dizer. Há um tempo determinado para todas as coisas. Tudo tem que ter o seu tempo. E muitos casais não são assim. Acham que... Ah, é só tenho que trabalhar e pôr comida na mesa. Um exemplo. Eu, né? Que sou o esposo. Ah, eu tenho que trabalhar e pôr comida na mesa. Minhas filhas, quem tem que tomar conta é ela. A casa tem que tomar conta é ela. É a comida que tem que tomar conta é ela. Eu tenho que pôr comida na mesa e acabou. Quando não é assim. Ela precisa de mim. Minhas filhas precisam de mim. Minha casa precisa de mim. E assim vai indo, né? E até eu mesmo preciso de mim. Porque eu preciso de um tempo só pra mim. Pra mim ficar na casinha do nada. Ou ver um filme. Ou jogar um videogame. Ou praticar um esporte. Porque isso faz bem pra você. Então tem que ter um cronograma. Tem sim. Porque muitas das vezes as mulheres... Igual, já teve épocas dele trabalhar e eu não trabalhar. E assim, eu fazia tudo dentro de casa. Porque pra mim não era dificuldade. Porque era o maior prazer eu chegar. E tá tudo prontinho ali. A comida feita. No prato. Ele chegava, almoçava, tirava o descanso dele. Só que eu passei o dia todinho dentro de casa. Aí a pessoa fica... Sabe aqueles cachorros quando tá esperando o dono chegar? Que faz o maior desespero. Abana o rabo. E faz aquele alvoro todo. Então eu ficava assim. Quando ele chegava. E eu queria uma atenção da parte dele. Eu queria sair pra algum lugar. Porque eu já fiquei o dia todinho em casa. Imagina a tua esposa ficar o dia todinho. Lavando a tua roupinha. Passando tua roupa. Cuidando dos teus filhos. Cuidando de você. Chegar a casa. Porque muitos homens tratam o serviço de casa como que se fosse um nada. Só que... Meu, vou te falar. É melhor a mulher trabalhar fora. Vou te falar. Do que viver só no serviço de casa. Porque o serviço de casa é uma coisa que nunca acaba. Você lava a louça. Comeu, tem louça de novo. Lavou a roupa. Usou a roupa. Tem louça de novo. Então assim. É uma coisa que muitas pessoas enxergam como que isso não fosse um serviço. Mas é um serviço. Então assim. A esposa, ela quer a atenção do marido quando ele chega do trabalho. Então assim. Dê atenção pra ela. Fala. Amor. O que você quer fazer hoje? Você quer ver um filme? Você quer ir na esquina? Vai na esquina comer um churro. Igual. Muitas vezes ele chegou aqui e falou assim. Amor. E aí tu quer fazer alguma coisa? Ai amor. Hoje tu com vontade de comer um bolo. A gente saiu aqui ó. Bem pertinho de casa. Comer um açaí. Não precisou ir pra. Ai vamos pro shopping. Ela era pra comer um chup chup na esquina de dois reais. Leva, leva. Não interessa o valor. O importa. O que é que saiu. Mudou as coisas. É o tempo. Com a tua esposa. Com a tua família. Leva os teus filhos no parquinho da esquina. Aqueles parquinhos onde tem só balançar e escorregador. Mas leva. Gasta tempo. Agora sabe o que a gente tá fazendo? É. Nós estamos jogando um uno. Estratégia. Uno. Uno. Sabe o joguinho uno? A gente senta e joga todo mundo uno. E a gente brinca. Invista em jogos. Invista em jogos. Porque no dia que você estiver cansado e não quiser sair. Você fala. Ai meu irmão jogou os jogos. A gente se diverte. Eles aceitam. Então é muito bom. Porque tudo que eles querem. Entendem. É a tua atenção. Independente se seja pra comer um chup chup. Independente se seja pra você cantar uma musiquinha. E ele dançar pra você ver. Ele só quer um pouco da tua atenção. E as vezes a gente só sabe brigar. A gente só sabe bater. A gente só sabe reclamar. E as crianças elas crescem traumatizadas. Crescem e querem repetir a mesma coisa com os seus filhos também. Entendeu? É muito difícil. Igual tem muitas pessoas que não receberam carinho dos pais. Amor dos pais. E em vez de mudar essa situação com os seus filhos. Você quer fazer igual. Não faça isso. Você tá errando. Não faça não. Você tá errando. Trate o seu filho da mesma forma que você queria ser tratado quando você era criança. Não te machucava. Não te magoava quando teu pai falava palavras. Quando você queria um abraço da tua mãe e não tinha. Quando você queria ouvir um te amo e não ouviu. Então não faça isso com teu filho também. Porque às vezes ele é bagunceiro. Ele te dá trabalho. Ele faz coisas que não devem. Porque ele só quer atenção tua. Então dá um pouquinho da tua atenção. Equilibra. Equilibra. Tira o teu tempo. Tira o teu tempo pra Deus. Tira o teu tempo com Deus. Porque é algo muito importante. Porque a nossa vida sem Deus não é nada. Porque a minha vida ela só começou a mudar. Porque quem era eu sem Deus? Só Jesus na causa, né? Parece aqueles cachorros pincher. Então assim, a minha vida só mudou depois que eu tive um relacionamento com Deus. Porque esse é o primeiro relacionamento que nós devemos ter pra que os demais ande. Porque se o relacionamento com Deus não estiver bom, os outros não vão estar. Então tem um relacionamento também com Deus. Tira o tempo pra conversar com Deus. Não precisa ter uma oratória. Não precisa... Ai, excelentíssimo, altíssimo, meu Deus. Não precisa nada disso. Fala... Deus, senta aqui. Eu preciso conversar. Eu tô sentindo isso e isso. Eu tô me achando estranha esses dias. Eu não sei o que tá havendo comigo. Eu quero mudar. Eu quero ser diferente. E fala com Deus na tua normalidade. Porque Ele vai agir. Quantas vezes eu quis falar com Deus em palavras difíceis e nada adiantou. E teve dias que eu chorei e falei... Deus, eu não tô querendo mais viver essa mesma vida. Eu quero mudar. Eu quero ser diferente. Por que eu não consigo ser diferente? Deus, faz isso. Faz aquilo. Eu comecei a explicar da maneira que eu queria ser diferente. Como se eu estivesse conversando com uma pessoa ali. Porque eu estava conversando. Então, assim... Não coloque Deus como se Ele fosse um rei. Que você não tivesse acesso a Ele. Porque você tem acesso a Ele. Sinta com Ele. Converse com Ele. Explica. Como se você estivesse explicando pra alguma pessoa. Porque muitas das vezes você expõe pra pessoas. Aquilo que é pra tu expor pra Deus fazer. Então tenha um equilíbrio em todas as áreas da tua vida. Porque tudo vai bem. Vamos pro próximo tópico. Aprenda a respeitar o espaço do outro. É difícil, né? Esse eu quero começar falando porque... Esse aprenda a respeitar o espaço do outro. Pra mim é muito complicado. Porque quando eu vejo a minha esposa muito quieta. Aí eu quero saber o que aconteceu. E eu sou muito grudinho. Ela já falou. Então eu quero ficar cuidado nela 24 horas. Então o que acontece? Eu vejo ela quietinha no canto dela. Ela fala... Mô, quer acontecer ela nada? Mô, aconteceu nada? Aí eu quero abraçar. Aí ela fala nada. Eu quero fazer ela rir. E eu fico. Aí ela fala... Mô, nada. Deixa eu quietinha no meu canto. Aí eu entendo. Porque ela tá falando. Igual já foi dito aqui. Não querendo muito. Ela já escracha. Mô, deixa eu quietinha no meu canto. Sabe o que eu faço? Deixa ela quietinha no canto dela. Aí aquele tempo ali... Ela fica ali alguns minutos. Pronto. Vai passando, passando. Daqui a pouco ela... Ela... Ela fica normal. Porque nós precisamos entender. Que a pessoa a qual nós casamos... Vai ter dia que ela vai acordar ruim. Vai ter dia que ela vai acordar estressada. Vai ter dia que ela vai acordar com a cabeça meio. E as pessoas precisam de um espaço. Eu não tô falando espaço de... Questão de senha de celular, senha de banco. Não é nada disso. Não é nada disso. Cada um, cada um. Eu tô falando questão de espaço que tem horas. Que nós precisamos ficar sozinhos na nossa mente. Que nós precisamos ficar na casinha do nada. Sabe o que a pessoa vai fazer? Nada. Vai ficar ali, olhando pra parede. Tipo assim. Só ela, os pensamentos dela e... Só dela estar ali na casinha do nada faz um bem danado. Faz um bem danado pra ela. E às vezes, a pessoa com quem você casou quer ficar na casinha do nada e precisa. E você não deixa. Você fica... Aí imagina. Aí só vai piorando. O homem chega estressado. A mulher chega estressada do serviço. Vice-versa. Aí ele chega todo estressado. Aí ao invés de você respeitar o espaço dele, você chega... Aí acabou o gás. As crianças furou não sei o que. As crianças riscou a parede. Imagina. Traz um monte de problema. O homem já chegou estressado. Ele vai explodir. E você vai ouvir coisas que ele não queria falar. Mas pelo fato de você não respeitar o espaço dele naquele momento, o espaço dela. Você vai acabar ouvindo. Igual... Teve... Há uns dias atrás, né? Eu tava meio aqui estressada. Porque assim, a gente quando é meia nervosa. Tem horas que do nada, assim, sabe? Sem motivo nenhum. Dá uma vontade de se estressar. Parece que é a coisa do... Como que é? Do tio. Do tio. Então, assim... E aí, pelo fato dele respeitar o meu... Saber respeitar o meu espaço. Aí eu fui um pouco meia grossa com ele. Faz uns dias, a gente tinha um aniversário pra ir. E aí, eu já quis meio que me estressar. E ele veio falar alguma coisa. Eu respondi meia grossa. E ele ficou na dele. Ele não ficou procurando ou querendo me responder de uma maneira grossa. Aí quando eu tava saindo de casa, eu falei assim... Caramba, ele não merece isso. Isso tem de mim. Eu não falei nada pra ele. Ele não merece isso. Eu tô estressada, mas... Mesmo não estando estressada, ele me trata de um jeito que eu não merecia ser tratada. Porque eu tô estressada, então ele... Eu merecia que ele também se estressasse comigo. Só que ele me trata diferente. Entendeu? Então, assim... Se você aprender a respeitar o espaço do outro... Ao invés de você ouvir coisas que vai te machucar... Você vai... Você vai... Deixar ele no espacinho dele. Daqui a pouco ele vai voltar como se nada estivesse acontecendo. Você vai falar... Ai, meu Deus. Essa mulher é doida. Essa mulher é doida. Mas não é. Porque tem pessoas que é assim. Eu falo porque... Muitas das vezes eu sou assim. Eu chego estressada... Por nada. Não tem motivo. Não tem... Ai, mas aconteceu o quê? Ai, furou o pneu do carro? Não. Furou o pneu do carro. Alguém brigou com o pneu. Ninguém brigou comigo. Ninguém brigou comigo. Ai, o que aconteceu então? Não aconteceu nada. Eu só quero ficar na casinha do nada. Com meus pensamentos, ele e Deus. Ai, ele me deixa no meu cantinho. Daqui a pouco eu tomo meu banho. Eu fico bem. E tá tudo certo. Então, aprenda que cada um tem que ter o seu espaço. Igual ele falou. Não de... Ai, tem senha no celular. Cada um com o seu. Cada um com o seu guardado. Não. Não é isso que a gente tá querendo falar aqui. E sim de aprender que... Quando o outro quer ficar caladinho na dele, ele deixa. E às vezes até aconteceu uma coisa, mas pelo fato de ele estar estressado, ele vai descontar em você falando pra você. Então, assim, espere em se acalmar e depois ele vai sentar e vai começar. E dentro disso, você pode aí estar se perguntando. Ah, mas é fácil porque teu marido é sossegado. Ah, mas é fácil porque é quem tá do teu lado te ajuda. Leva isso pra tua vida. Você quer mudança? Mude você primeiro. Não é a pessoa que tá do teu lado ter que mudar. Primeiro você muda. Depois que você mudar, a pessoa vai ver e ela vai começar a mudar automaticamente. É assim que acontece. Não adianta você... Ah, eu só vou mudar quando ela mudar. No meu caso, não. Eu tô vendo que ela tá estressada, eu mudo. E ela tá vendo... Vocês viram, ela acabou de falar. Isso eu nem sabia. Por quê? Porque foi coisa dentro dela que ela tá vendo. Então, não precisa eu ficar falando. Entendeu? Eu apenas mudo e acabou. E eu mudando automaticamente, as coisas vão melhorar dentro da minha casa. E agora nós vamos pro... Pode falar. Como outro algo dentro disso aí, né? Que as pessoas... Que falam assim... Ai, eu não mudo porque fulano não muda. Porque esse clano não muda. Porque ele faz isso. Porque ela faz aquilo. E fica só um jogo de empurra-purra. E fica 15, 20 dias sem se falar. Brigado. Igual a gente já pegou casos assim. De a pessoa ficar 15... Imaginem. Tu morar 15 dias com a pessoa. Tu morar a vida toda com a pessoa, né? Vamos dizer 15 dias, né? Eu morar tantos anos com a pessoa. E passar 15 dias dentro de uma casa. Sem se falar com a pessoa, dormir em lugares separados. Ah, tenha santa paciência, né? Então, assim... Não tem precisão disso. Não tem precisão. Coisas que... Muitas das vezes o teu cunho divino vai te falar. Mas... Veja como se você fosse um espelho. Porque em muitas das minhas orações... Eu peço pra Deus pra ser igual a ele. Porque... É a atitude dele, muitas das vezes, que me faz mudar. Que me faz refletir que eu tô errada. Que eu tô estourada. Que eu tô briguenta demais. Que o problema não é ele. O problema é eu. Então, assim... É... Pare de ficar empurrando. Fala... Eu quero... A partir de hoje eu quero mudar. E... Se ele me tratar bem, eu vou tratar mal. Eu não vou tratar mal. Se ele me tratar mal, eu vou tratar bem. E vice-versa. Não trate a pessoa da mesma maneira que ela tá te tratando. Trate diferente. Isso vai quebrar as pernas da pessoa. Muitas das vezes eu vou brigar com ele. Ai, amor, eu te amo. Meu amor, tu sabe que tu é a mulher da minha vida. E como que a pessoa briga desse jeito? Não dá pra brigar. Fica a dica. Não dá pra brigar. Então, assim... Meio complicado, né? É estratégia, viu, gente? Então, pega isso aí. Pega isso aí que você é estratégia. É o segredo. Né, amor? E nós vamos aqui entrar no último, que foi o que o pastor que fez nosso casamento, ele falou, isso marcou a nossa vida. E toda vez que eu vou fazer um casamento, que eu amo fazer casamento, aí toda vez que eu vou ministrar num casamento, eu falo isso, porque isso marcou a nossa vida. E que diz assim, o que ele falou, né? É case não para ser feliz. Presta atenção nisso. Mas case para fazer o outro feliz. Como assim? Eu vou ser bem claro. Eu não tenho que casar para eu ser feliz. Eu não tenho que casar para procurar que no meu casamento eu seja feliz. Não. Eu tenho que casar para fazer ela feliz. O intuito do meu casamento é fazer ela feliz. E o intuito dela casar é fazer eu feliz. Quando os dois, os dois, o casal entender isso, o casamento de vocês vai longe. O casamento de vocês vai muito longe. Sabe por quê? Porque tudo que você faz que não agrada a pessoa, você para de fazer. E tudo que a pessoa faz que não te agrada, ela para de fazer. Você não precisa ficar tendo briga, tendo confusão, tendo isso e aquilo. Não, 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 não. Porque a partir do momento que a minha felicidade é fazer ela feliz e a felicidade dela é fazer eu feliz, eu vou sempre estar fazendo coisas para alegrar ela. E ela vai sempre estar fazendo coisas para me alegrar. Então, desde que aquele pastor falou isso, isso foi uma chave que abriu uma porta assim, escrito felicidade para o nosso casamento. E você não pensa que nós estamos falando isso só por causa desse vídeo, não. Quem conhece a gente, que é nossos amigos, que é nossos familiares, sabe disso. Casal 20. Sabe? Nós vamos chamar de casal 20. Por aí, por causa disso. Ah, a minha sogra até brinca, né? Porque a gente é muito grude. Aí fala, ah, não, eu não ia aguentar, não. Deus me livre. Eu queria até que meu marido fosse um pouco mais carinhoso, mas ao ponto do júlio não ia dar certo, não. Não, 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 isso não ia dar certo. Porque é muito grude, vocês é grude demais. Porque a gente é assim, entendeu? A gente aprendeu onde que a gente estava errando. E aí a gente começou a aceitar. Depois que a gente aprendeu que era isso, pronto, acabou. Acabou, não tem nada mais assim que tenha esse atrito, né? E vou falar para os ogrinhos aí de plantão. Os ogros, né? Para a gente que é meio ogro, eu sei que é difícil falar eu te amo. Eu sei que é difícil expressar para a pessoa, de ser carinhosa com a outra pessoa. Mas eu vou te falar uma coisa, se esforça. Uma coisa que ele me ensinou, que a mãe dele ensinou para ele. Se você não consegue falar um eu te amo, faz um bilhetinho, compra um bombom, cola lá, escrito assim, eu amo você, você é o amor da minha vida. Porque através de atitudes... Ó, uma atitude, ela vale mais do que mil palavras. Verdade. Tá? Porque muitas pessoas falam eu te amo, mas é da boca para fora. A atitude é totalmente contrário daquilo que a pessoa diz. Então, assim, é melhor uma atitude do que uma palavra. Mostre com atitudes que você é uma pessoa, se você não tem coragem de chegar e falar... Ele é todo o tempo. É em atitude de palavra. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você sabe que eu te amo? Eu falei que eu te amo hoje. Ele já falou umas 10 vezes, mas ele me pergunta. Eu falei que eu te amo? Então, assim, eu já não. Eu já não. Eu falo, mas eu te amo pelo WhatsApp. Porque esse meu lado ogro, às vezes, não deixa eu falar. Tem dia que eu falo, tem dia que eu falo que eu amo ele. Muito raro. Assim, cara a cara, mas assim, eu mostro em atitudes. Eu vou trabalhar longe, aí tem uma moça lá que a gente comprou um chupi-chupi-gono e eu trago pra ele, entendeu? Eu já comprei bolo, deixei na geladeira, aquele bolo de potinho e coloquei, amor, eu te amo. Entendeu? É com gestos, com atitudes que vai mudar. Às vezes, é uma coisa assim, muito importante. Se você quer ser tratada de uma maneira, trata a pessoa dessa maneira que você quer ser tratada. Porque tudo aquilo que a gente quer receber, a gente dá. Entendeu? Porque pra você receber, você tem que dar. Então, assim, se você quer receber um carinho, seja carinhoso. Se você quer receber uma cocheio, faça também. Porque a tua atitude de fazer esses pequenos detalhes vai mudar outra pessoa. Tem gente que é muito difícil mesmo. É ogra da ogra. Ah, tem comida aí, tem comida em casa, tem comida na mesa, tá bom demais. Se a mulher tá reclamando de barriga, chega. Mas começa a mudar a tua atitude. Se tu quer que teu marido te trate bem, te trate com amor, te trate com carinho, começa a mudar as tuas atitudes. Porque a gente já aconselhou a pessoas que o marido era super ogre e hoje em dia, graças a Deus, melhorou bastante. Melhorou bastante através da atitude. De a pessoa não arrumar confusão, de a pessoa fazer gestos, fazer aquilo que queria receber. E hoje não é a mil maravilha a outra pessoa, porque aquilo já é dela. Mas nós, a pessoa hoje vive estontilante tão assim. É através das nossas atitudes que a outra pessoa vai mudar. A gente tem que entender que pra que as coisas venham fluir, tem que vir de nós primeiro. Tem que vir de nós, não adianta. Porque muitas das vezes a gente tá, igual eu muitas vezes, não enxerguei que tava errada. Às vezes a pessoa não vai enxergar que tá certa e vai continuar assim, sem enxergar. Se você não tomar uma atitude de fazer diferente. Então faça você diferente. Escreve, eu te amo, marido. Eu te amo, mulher, um bilhetinho lá. Faz uma cama bonita com um coraçãozinho. Ele já fez pra mim, enfeitou a cama, botou o coração. Eu já comprei cesta de chocolate pra ele. Já enfeitei, coloquei fósforo, coloquei tudo. Então assim, é uma coisa assim que uma... Ah, não. Ele fez pra mim, então eu preciso fazer pra ele. O que eu vou fazer pra ele? Então a pessoa fica procurando no que vai agradar. Entendeu? Porque tu começou, tu deu o ponto inicial. Aí ele me deu tal coisa. Ixi, e agora? O que eu vou dar pra ele? Aí meu Deus do céu. Aí já fica pensando. Ai, o que eu vou dar? Vou passar ali, vou comprar um flor. Já teve dia dele chegar, eu e a mãe dele entrar no carro, uma rosinha no banco da frente e uma rosa pra ela no banco de trás. E eu e a mãe dele estão em tiante. Então assim, é coisas que marcam a nossa vida e que a gente fala, não, cara. Eu preciso ser desse jeito aí. Eu preciso. E é aquilo que eu falo isso de novo. Não é dinheiro. Você pode falar, ah, não tenho dinheiro. Faz um desenho. Não deixa um bilhete. Vai comprar pão? Compra dez médias, junta um real, um e cinquenta. Compre um bombom. Vem com o bombom e fala, amor, comprei pra você. Esse fato de você comprar um chocolatinho que seja, às vezes já muda o dia da pessoa. Já muda isso. Você faz não só com a sua esposa, com o esposo. Faz também com os teus filhos. Faz com os teus pais. Porque isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe fazia a minha marmita. Eu trabalhava na empresa. Ia comer aquela marmita, sabe? Naquele horário de almoço que ela correria. Às vezes o dia tava mal tenso, vamos assim dizer, né? E quando eu abri a minha marmita, a sacola, que ela colhava duas sacolas. Quando eu abri a sacola, aí tinha uma sobremesinha, um potinho assim de sobremesinha, e um bilhete. Filho, a mãe tem muito orgulho de você. Nossa, aquela lágrima já escorria. Já escorria porque você não tá esperando. O negócio é a pessoa não tá esperando aquela atitude sua. Aí você fala, ah, mas eu tenho cinquenta anos de casado. Não tem problema. Não tem problema. O amor, ele tem que ser semeado todos os dias. Porque a partir do momento que você parar de semear o amor, ele morre, ele acaba. Por isso que tem muitos casamentos que duram oitenta, noventa anos. E eu sempre falo isso pra ela, que o meu desejo do meu coração é ficar velhinho do lado dela e tirar a dentadura pra se beijar, sabe? Sem dentadura, assim. É meu desejo de ver meus netos, meus bisnetos, e assim Jesus Cristo não voltar pra buscar a sua igreja, né? De ver eles, e eles olhar em nós e ver, não, eu quero ser igual o pai, eu quero ser igual o avô, eu quero ser igual o meu bisavô, igual o meu bisavô, porque a atitude de mudar é minha e sua. Nós fomos chamados para deixar a história, deixa o que passou da tua família pra trás. A partir de hoje a tua história, o teu legado, e você tem tudo na mão para mudar a história da tua família e da geração que vai vir atrás. Entenda, não é porque a tua mãe e teu pai tiveram um casamento frustrado que você precisa ter. não é porque a tua mãe traia o teu pai que tu precisa trair. Não é porque o teu pai traia a tua mãe que tu também precisa fazer a mesma coisa. Não traga, não traga essas coisas do teu passado, da tua família, da tua parentela, pro teu relacionamento. Não traga. Viva uma história nova. Pensa que a partir de você as coisas vai ser diferente. Você foi chamado pra ser diferente. Se você fizer tudo diferente, a tua vida vai ser diferente da que teus parentes teve, teus pais teve. Então, começa de você, começa hoje, começa agora. muda a tua atitude. Porque tu vai ver que as coisas vão começar a mudar e tu vai resgatar o teu casamento. Vai ter um casamento e tu vai parar e vai falar, as pessoas vão falar, não, não acredito, o que aconteceu? Teve uma lavagem cerebral. Não é possível. Ela mesma, ela mesma, porque isso acontece comigo. Pessoas que me conheciam antes, que sabem quem eu era, sabem quem eu era, briguenta, todo mundo sabe e vê hoje em dia o nosso relacionamento como é abençoado e nos tem como referência. Olha só, casamentos de 30 anos de casado, nos tem como referência, nós com 7 anos de casado, sendo jovens. Não fala cidade não. Pra você que assistiu até o final, eu creio que você tem gostado desse vídeo. E se você assistiu até o final, eu te faço uma pergunta. Escreve aqui nos comentários, quantos anos você acha que nós temos? Escreve aqui no comentário, quantos anos você acha que nós temos, tá bom? Vamos ver se vocês vão acertar, hein? Eu quero te dizer obrigado por ter acompanhado esse vídeo, já está dando quase uma hora e você está aqui escutando a gente, eu creio que edificou muito a sua vida. E compartilha esse vídeo para que ajude outras pessoas, ajude outros casais. E se esse vídeo tem muitos compartilhamentos, nós vamos ver que vocês gostaram e nós vamos fazer a parte 2, a parte 3, porque esse é só a pontinha do Icebag, a gente tem tanta coisa para falar, tanta coisa para ministrar sobre o teu coração. E eu creio que o teu relacionamento vai mudar em nome de Jesus. E nós queremos, quer falar mais alguma coisa? A gente pode encerrar. Não, mas são só essas as bases que a gente passou mesmo em que você possa agarrar isso e enxergue de uma maneira diferente. Não enxergue que tem que partir do outro, não. Então, comece você mesmo, tá bom? Porque eu creio que você vai chamar a gente aqui nos comentários e vai falar assim, eu fiz e deu certo e meu casamento está abençoado. Eu estou conselhando outras pessoas a fazer, a verem um vídeo, estou passando para outras pessoas e os casamentos das outras pessoas estão sendo resgatadas. Eu profetizo em nome de Jesus que o teu casamento vai ser restaurado, a tua família vai ser restaurada, a tua vida vai ser restaurada e tudo vai mudar, tudo vai ser diferente. Tu vai ter um relacionamento que tu sempre sonhou, mas tu achou que nunca ia acontecer. Vai acontecer na tua vida, na tua mesma. Então, assim, que você venha nos ajudar, que você venha compartilhar, que você venha comentar aí, né? E se vocês acertarem a idade, nós vamos confessar, tá bom? No próximo vídeo. No próximo vídeo. E a gente vai ter um incentivo de fazer mais vídeos para estar ajudando as famílias, porque não é que não existe pessoas boas, é que as pessoas estão tendo atitudes erradas com as pessoas certas. Então, mude aí. Mude você. Entenda que você precisa mudar. E tudo vai fluir. Amém? Amém? Então, até o próximo vídeo. Fique com a paz do Senhor. Amém!